Opa! Elana! Isso! Vamos! Vamos! Posso seguir teu destino? Pode, pode sim! É uma garota, é de cabelo bagunçado Ela usa roupa de maloqueiro safada É como prata e não viu pirata É preciosa, é cara, é rara É mais bonita que amarelo de Van Gogh É emocionante como um jogo de console Deliciosa, é feita de sorvete de flores Quente igual marrocos, zulalá Como ciência, é curiosa Malemolência, maravilhosa Risa na frouxa, é perigosa Deixa de ser trouxa, ela só é carinhosa Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Diretamente do mundo de nada Diretamente do mundo de nada Só com cigarrinho de palha E pé no chão, rende toalha Eu tô surreal Vira lata inconsequente, imendo o suficiente Pra fazer teu pensamento virar ilegal É chuva de garoto e temporal Contradição mais do que especial Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude É febre, é hate, é checkmate É sério, é filme, é desempate É ela, é final de novela Amanhece quando a noite cai Ela é retorno de Jedi Romance Não me tirou certo Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Já é tão linda Tchau, tchau.